Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais um vídeo, a continuação daquele vídeo sobre a série AdSense vs Networks. Dessa vez aqui seria pré-requisitos para o recebimento de pagamentos, que seria o primeiro tema aqui abordado, como é que são feitos, o que você precisa para receber, tanto no AdSense quanto na Network. A parte do Network eu não fiz, como eu estou fazendo um vídeo gravando um em sequência do outro, e eu já tinha explicado pra vocês. Bom, vamos lá, sem mais delongas. O que é que precisa no AdSense? Você precisa criar uma conta no AdSense, e precisa vincular essa conta do AdSense no teu YouTube. Pra saber isso procure o tutorial e algum sistema de busca como o Google, Bing, Yahoo e etc. Eu não vou ensinar isso daqui, só vim falar dos requisitos. Você precisa criar uma conta no Google AdSense, precisa vincular essa conta, Vincular esta conta, AdSense, no YouTube, no seu canal do YouTube, né? No seu canal do YouTube, tá? Eu não vou responder como é que faz aqui nos comentários, então vocês procuram aí na internet, e se alguém quiser explicar, fique à vontade. Outra coisa que você precisa ter, conta corrente, né? Ou o endereço fixo, certo? Pra você poder receber o cheque. Mas o endereço fixo você tem que ter, porque antes de mais nada, o AdSense, ele manda uma carta com o número de PIN, de permissão, pra você sacar ou pra você receber o cheque, cara. Isso mesmo, porque eles precisam saber, depois de 30 dias, por exemplo, como é que funciona essa cartinha. Você vai lá, registra teu endereço, e você coloca assim, send PIN. Aí, beleza. Aí, depois de 30 dias, o meu demorou 45, chega uma carta. Aí você tem que entrar no AdSense, digitar o PIN que chegou nessa carta, pra comprovar que você realmente recebeu, que aquele endereço teu é verdadeiro. Né? Óbvio, isso é um sistema meio horrível, né? Poderia ser por e-mail. Mas, infelizmente, é pra ter certeza de que os cheques vão chegar naquele endereço, e você não tem como mentir, depois dizendo que você não recebeu o cheque. Mas, se não recebeu, o cheque volta. Isso mesmo, o cheque ou o pagamento volta pro Google, e fica lá, preso na sua conta, ou você perde o pagamento daquele cheque. Sim, tá no contrato deles isso também. Tá bom? Outra coisa também, o Google, você consegue configurar, pelo AdSense, que só vai pagar o mínimo de 100 dólares. Ou seja, você não consegue configurar menos do que isso. Porque eles precisam render, etc. Ah, mas como assim, Guido? Por exemplo, faz dois meses que você fez teu canal, e teu canal tá rendendo 20 dólares por mês. Então, quando formar 100, vai sair aquele pagamento. Quer dizer, o 20 ali, já vai direto pro AdSense, vai pra tua continha no AdSense, certo? Lindo e bonitinho. Só que você vai ficar tentando sacar, e não vai, porque o mínimo que você configurou automaticamente, e que ele só permite, é 100. Isso funciona pra algumas networks também. Mas isso eu vou estar explicando em network futuramente, que vai depender de cada network. Então, você só vai poder configurar esse mínimo. Ou seja, sei lá, se você tá recebendo essa média de 20 dólares por mês no seu canal, e ele tá já vinculado no AdSense, e você configurou tudo certinho, etc, 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 4, 4. Quando, lá, quando você tiver mais ou menos 5, 6 meses, vai ficar 100. Aí vai direto, você configurou o meio que você quer receber, se você quer receber por pagamento, ou se você quer que eles transfiram pra uma conta corrente, certo? Aí que começa a sessão. Pra você que recebe por cheque, o cheque pode extraviar, pode dar algum problema, pode não chegar. Eu não trabalho com cheque, eu não sei falar se é vantajoso ou uma desvantagem de receber por cheque, galera. Eu não sei. Mas, o que eu posso falar é que, pela conta de transferência do banco, você tem que levar a porra do contrato no banco, e eu vou contar pra vocês a minha situação. Eu tive que pesquisar aqui o contrato do Google, do AdSense, era esse contrato aqui, eu pesquisei pra saber qual contrato que era, mas tá aqui, o contrato de trabalho do Google AdSense. Você clica aqui nesse link, eu não vou deixar linkado isso daqui, você procura no Google o contrato de trabalho, você vira aí, do mesmo jeito que você chegou a esse vídeo. Eu aprendi me virando, então, não vou dar nada de mão beijando. E eu imprimi aqui em PDF, e depois imprimi numa impressora, e tava aqui, eu dei uma lida sim, tá? Eu vi se isso daqui tinha a ver com trabalho, até deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, condições de trabalho. Força maior, nenhuma parte se responsável por falhas ou atras no desempenho, quando foram causadas circunstâncias, por exemplo, desastres naturais de guerra, condições de trabalho, etc, 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 certo? Esse daqui, propriedade intelectual, tributos, né? Eu não pago nenhum tributo, porque eu não moro nos Estados Unidos, então, enfim. Aqui sobre os pagamentos, ó, tá bem interessante, ó. Você receberá um pagamento relativo ao número de cliques válidos nos anúncios exibidos em sua propriedade, ou o número de impressões válidas na sua vida. Ou seja, geralmente a gente trabalha com o clique no YouTube, ou também aqueles anúncios que só aparecem, que é dito como impressão. Leiam o contrato do AdSense, galera. Leiam, certo? O contrato do YouTube já é diferente. Entendeu? O do YouTube é outra coisa. O que o banco pede pra você receber é essa porra desse contrato de trabalho que eu levei lá. Agora eu vou contar a minha história do AdSense. Eu tenho essa experiência do AdSense que eu já recebi pelo AdSense. O que aconteceu? Infelizmente, ou felizmente, eu cheguei lá no banco, eu levei o contrato, tudo bonitinho, requeri, né, pra transferir, ou seja, ficou lá, e a transferência, eu não quis fazer transferência automática, tem uma opção pra você transferir automática, eu não quis. Eu simplesmente cliquei lá, transferir. Aí, beleza. Depois de dois ou três dias, eu fui no banco, vou chamar o banco assim, o banco ATM. Eu não sei se existe esse banco, mas não é esse o meu banco que eu trabalho, tá? Hoje o meu banco, ele é unido com o outro, né? Mas, o que que eu fiz? Eu cheguei no banco, no banco lá, vou chamar de banco X, pronto. Cheguei lá no banco X, com esse contrato, e falei, moça, primeiro falaram que era pra mim no caixa, eu perdi meia hora no caixa, pra descobrir que não era, e eu fiquei duas horas e meia na fila, pra tentar falar com a porra da gerente. Era um dia horrível, acho que era numa quinta-feira, duas horas da tarde, então o banco tava cheio, a agência, pelo menos a agência bancária, ela tava cheia, foi ruim. Felizmente, eu tentei ir numa agência que não era onde eu tenho conta, então, assim, eu já deixo adiantado pra vocês, vai na agência que você tem a sua conta no banco, a sua conta corrente, tá? Eu não sei se dá pra configurar a conta poupança na decência, mas se der, o que que eu fiz? Eu fui numa agência, e eles falaram, não, pra você receber isso daqui, Hendrix, né, você tem que, meu nome é Hendrix, pra quem não sabe, você tem que ir no banco onde você tem conta corrente. Eu fui com o contrato, bonitinho, de novo. Chegando lá, a mulher falou, olha, vou ver como é que funciona. A mulher ligou, a gerente não sabia como é que funcionava, ela ligou lá pro serviço de conversão de moeda, né, que eu esqueci o nome agora, e, simplesmente, ela chegou e falou, olha, pra gente fazer essa transação, a gente vai ter que te cobrar 400 reais, porque é isso que a gente cobra pra qualquer valor. Daí eu falei, o que? Ela falou, eu não sabia. Ou seja, eles tinham que pegar os 100 dólares e converter pra reais, e eles iam me cobrar 200 reais pra fazer isso, porque toda transação, eu falei, não, então deixa que a dela, ela falou, também eu acho que é melhor você juntar mais dinheiro e transferir, né, pra tua conta quando tiver isso certinho. Aí eu voltei pra casa todo chateado e frustrado. Aí o que que aconteceu? Passou, sei lá, duas semanas, eu entrei online na minha conta corrente, porque eu tenho o Banking Line, né, e do nada, assim, na cagada, tava assim escrito, é, você tem uma pendência de uma transação internacional, e era a transação do Google, cara, que eu nem sabia como receber, e sei lá, chegou lá, transação internacional, eu achei isso bem louco. Ah, mais uma coisa, que precisa, deixa eu anotar aqui pra vocês, além disso, você vai precisar de um PIN, internacional, eu não vou mostrar aqui agora, mas você vai precisar de um PIN internacional que tem no teu Banking Line, do Banking, do Banking Line, pra, pra você registrar no teu AdSense, cara, é um número internacional do teu banco ou da tua conta, no mundo inteiro, pra eles depositarem, senão não dá também, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, me desculpa, mas se você assistiu o vídeo até agora, obrigado, parabéns, você vai saber desse PIN internacional do Banking Line, que eu esqueci de colocar nos requisitos, tá, aí o que que acontece, eu já tinha cadastrado também esse PIN internacional no AdSense, então, duas semanas depois, eu vi lá, tinha um negócio, assim, embaixo, assim, escrito, né, que eu tava com um pagamento de trabalho internacional, aí eu cliquei no link, aí eles falaram, ó, basta você anexar o contrato de trabalho que a gente vai, é, transferir esses dólares pra sua conta corrente, e o custo é 60 reais ou 30 reais em cima daquele valor, tem uma taxa, realmente, não era aquela taxa de 200 reais do banco, era uma taxa bem menor, feito online, entendeu, e no banco que eu tava, isso foi em 2014, ou seja, foi um ano atrás, antes de eu fazer esse vídeo, e, eles tinham barrado essa transferência do Google pra todos os bancos que fosse automatizado, automático, daí eu acabei configurando online lá, e acabou dando certo, eu já conversei com um outro rapaz que faz vídeo, e ele também recebe, ele falou, não, cara, eu recebo online, pra mim é super rápido, é bem tranquilo, não tem estresse, certo, então, essa foi uma dificuldade que eu achei pra receber do AdSense, até que eu bati com a cabeça, né, e acabei dando sorte ao cagado, e agora como eu parei de trabalhar com AdSense, eu trabalho com Network, então é meio diferente o recebimento do Network que eu vou estar falando a partir de agora, e depois no final do vídeo eu resumo, tá, mas tá aí o que precisa dos requisitos, eu achei meio um saco receber pelo AdSense, mas vocês vão se bater um monte, e vocês vão aprender como é que receber pelo AdSense, não vou responder perguntas, ah, eu configurei a conta corrente da minha mãe, agora ela recebe, ela não quer me dar o dinheiro, foda-se, cara, entendeu, é problema seu e da sua mãe, agora vamos lá pela Network, como é que funciona, bom, é, precisa criar uma conta, né, criar uma conta no PayPal, tá, é, a maioria das Networks pagam pelo PayPal, precisa ter uma conta corrente, é ter uma conta corrente, tá, e é só isso, e acabou o vídeo aqui, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo e fui, não, brincadeira gente, não acabou o vídeo não, é que é só isso que precisa da Networks, tipo, você cria uma conta no PayPal, você tem que ter uma conta corrente, porque quando você criar uma conta no PayPal, é pra você receber o dinheiro do PayPal de verdade, e eles convertem lá, eles cobram também uma taxa, tá, pra converter, eu não sei se é uma taxa fixa, mas eles dizem que eles se viram lá, aí o que que acontece, você vai fazer uma conta no PayPal, você, antes de você entrar pra uma Network, você tem que ter isso, porque depois que você entra numa Network, pra você mudar o teu e-mail do PayPal, cara, você vai se fuder, cara, é um inferno, você não vai conseguir, mesmo que você entre em contato, várias e várias vezes, você vai acabar se ferrando, ah, mas eu cadastrei a conta do e-mail do PayPal do meu tio, porque ele é maior, cara, se fodeu, foda-se você, agora você se vira, eu não vou responder, eu não dou suporte, eu só tô dizendo os requisitos aqui, do vídeo, e desculpa se eu fui mal, mas, cara, pô, eu acho que é isso, ninguém é criança aí, etc, e se for também, cara, paciência, você vai ter que aprender, tomando na cabeça, e caindo, né, várias vezes, e se ferrando na vida também, tá, então assim, você entra na Network, você coloca teu e-mail do PayPal, né, tua conta do PayPal, geralmente é o e-mail que usa, eu não sei se dá pra usar a conta, sei lá, o nickname do PayPal, eu acho que é retardado isso, não existe, mas enfim, aí você cadastra teu e-mail no PayPal, e pronto, só que no PayPal, pra você sacar esse dinheiro, você pode transferir do PayPal da tua mãe, pra uma conta do PayPal teu, mas como que você vai sacar esse dinheiro, né, na vida real, cara, como que você vai transformar esse dinheiro virtual, no real, você tem que ter uma conta corrente, e aí, você vai ter que cadastrar essa conta corrente no PayPal, aí o PayPal vai te ajudar lá, você pode ligar pro PayPal, se eu não me engano, você tem a conta corrente, você cadastra ela lá no PayPal, e depois de dois dias, eles te mandam, é, algum, um valor simbólico em centavos, sei lá, 0,23 centavos, e 0,95, isso depois de dois dias, aí você entra na conta, vê, tira um extratos e vê lá, os centavos, e coloca esse número, lá no PayPal, mas eles vão, falar pra vocês, olha, a gente vai depositar dois valores simbólicos, e pra dizer que você é você mesmo, pegue esses dois valores simbólicos que a gente depositou, e digite aqui qual que foi o número, e assim a gente vai tá vinculando a sua conta, é, sua conta corrente, ou sua conta poupança, pra você transferir o dinheiro do PayPal, pro, pra conta corrente, pra ficar verdadeiro, beleza, terminei de explicar, eu peço desculpa pelos xingamentos, então tá aí a diferença, o AdSense é mais complicado, como vocês viram, é mais chato, eu hoje em dia, como eu já tô tudo configurado, eu queria voltar pro AdSense mesmo, eu só tenho o meu blog, lá no AdSense, meu site, pra quem não sabe, é o www.goodogamer.com.br, e eu tenho recebido, sei lá, 5 dólares por mês, é bem mixaria, no AdSense, então se eu quiser sacar, eu vou receber, vai tá lá online, de novo, uma linha, você tem um pagamento internacional, para receber, ele já cai no banco, e já converte, pro meu tipo de moeda, do mesmo jeito, que se eu quiser fazer, e etc, etc, mas vocês podem estar pesquisando no Google, aqui sobre pagamento internacional, vou colocar aqui, meu banco não é o Banco do Brasil, mas é assim, ordem de pagamento para o exterior, ou vindo, do exterior para o exterior, agente de transferência, não, pagamento internacional, para minha conta, para minha conta do Google, sei lá, alguma coisa assim, ou do Google, pra mim, entendeu? cara, eu sei que no Google, é bem chatinho de você configurar, você vai ter que correr mais atrás, pelo AdSense, certo? E a única, eu acho que a única vantagem, de receber, pelo, pela network, você fazer parte de uma network, é só o método de pagamento, você precisa ter só o Paypal, e uma conta corrente, no AdSense, você precisa ter, é o vínculo, você precisa ter, ah, e não precisa você vincular um AdSense, tá? É, tipo, ah, eu posso criar um canal do zero, não vincular a AdSense, e entrar numa conta, é network? Sim, pode, mas isso eu vou estar explicando mais pra frente, em outro vídeo, certo? Era mais, é, referente a isso, tá bom? E a network também, existem, mas isso eu vou estar mais falando mais pra frente, mas assim, qual que é o mínimo que a network, cara, depende do teu contrato, tem network que paga com o mínimo de 50 dólares, ou seja, você tem que fazer 50 dólares, senão eles não transferem, tem network que paga com o mínimo de 3 dólares, com o mínimo de 10, com o mínimo de 100, mas cada vez, cada contrato, eles estão pagando com sempre um diferencial, porque eles precisam segurar essa grana de canais menores, e pagar os canais maiores, que rendem mais pra eles, então o canal maior sempre vai fazer, sei lá, 2 mil dólares, etc, mas vai dar uma renda bem melhor, pra eles, então eles conseguem tirar, essa grana limpo, mas eu vou estar falando isso mais pra frente também, então se você gostou do vídeo, ou procure aí, como é que pagamento internacional, é, pra minha conta corrente, procura aí nos métodos de pesquisa, se você tiver em 2020, etc, 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 certo, então é isso, sei lá, eu posso pegar aqui, ou que nem eu falei pra vocês, eu posso pegar aqui o Itaú, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, a viagem internacional, transferência em moeda estrangeira, é o que eu posso pegar aqui, não fazendo merchandising do Itaú, mas aqui, como enviar e receber recursos do exterior, isso daqui, se você tiver banco do Itaú, você vai ver por aqui, meu banco é outro, mas você lê, meu banco, provavelmente, deixa eu dar uma lida aqui em cima, é parecido com isso daqui, entendeu, mas é só colocar lá, cheque em moeda estrangeira, enviar e receber recursos do exterior, é esse daqui que eu usei, se eu não me engano, pro meu banco, aqui, acesse, transferência, câmbio online, transferência em moeda estrangeira, é, foi bem esse caminho aqui que eu usei, se eu não me engano, mas tinha outra coisa diferente, né, eu usei aqui a transferência pelo computador, tá, então eu usei mais ou menos isso daqui, então tá aí a diferença de recebimento, e os requisitos, tanto do AdSense, quanto os requisitos de uma network, pra receber o pagamento, ok, obrigado, e até o próximo vídeo, e agora, fui.